Os cabos já tá em cima, porque pegar não pega Você tá doido, gurizada Os policiais já viram antes Ficou levado pra dar um grau no carro antes Tu é doido Agora eu não... Tô bem perdido, porque eu não sei se eu vou ficar nesse caminhão aqui Sei lá o que vai ser feito Recebi duas propostas de trabalho, hein Eu não sei qual que vai dar certo Vê se tem diesel Se tiver diesel, depois eu vou dar um pião Acho que tem Tem meio tanque, quase Vou dar um pião, fazer pegada, vou dar um pião Fazer berrar esse boiadeiro aqui Você tá doido, Chico O cara ia vir fazer a vistoria pra passar pro nome do guia Mas no fim não apareceu ainda Você tá doido Foi comprado aquelas... Eu não sei se eu filmei Foi comprado as coisas pra pintar o chassi Vai ser dado um talento nesse caminhão Vai ser pintado o chassi Chassi inteiro, para-choque Você tá doido Pintar esse aqui que eu falei, né Vai ser pintado esse aqui, ó Tá das paralaminhas, esse aqui É a escada As bochechinhas aqui, ó Esse aqui Esse aqui também, lá Quebra-sol O quebra-sol vai ser pintado a corzinha cinzinha original, né De 250 Aquela escada ali foi comprado nova O Gui comprou Tá a zabinha lateral ali Pra botar a zabinha também Que fica bonitinho, né O gabininho fica bonitinho Porque fica esse vão Daí bota as zabinhas em cima Ele fica mais cheinho, né A gabina fica mais cheia A E.T. tá aqui dentro do carro do carro Antes também eu fui lá buscar o carro do carro Pra dar um grau Tava jogado lá no barracão Aí eu busquei lá Tinha buscado a moto Busquei o carro do carro Você tá doido Só tô orando e coisa arada Tu é doido Abri o carro pra ver Os mantimentos Aqui ó Foi comprado tudo Continua pra lá comprar Comprar tudo as tintas Tinta, catalisador, verniz Aí Foi mil e pouco de De coisa ó Que é Aquelas Escovinha de aço Pra passar no chassi Pra tirar a sujeira Lixo ó Comprado lixo pra fazer Quebra-sol tá ali Quebra-sol não As labrinhas tão aqui ó Olha Aí ó As labrinhas é linda Tá aqui dentro da caixa Também Você tá doido Tá aí Só o bebê Querer Querer fazer agora Você tá doido Mas vai ficar no jeito Tá tudo aí É só fazer agora E aí Aí tem que Tem que Fazer a vistoria Pra depois Baixar a frente Coisa nada Tem que levar lá Pra baixar a frente Você tá doido Deixar no grau Só que agora Eu não sei Se eu vou ficar nele Sei lá Recebi duas propostas Uma pra fazer São Paulo Só São Paulo E a outra Pra fazer Daí por tudo Daí Aí não tem rota Aqui ó Pneu da carreta Daquela vez Que eu carreguei Abacaxi lá Aí Que daí Entortou o ferrinho Que segura O paralama No meio Assim que tinha Aquele ferrinho Que eu mostrei pra vocês Entortou E ficou pegando o pneu Você tá doido Era pra ter virado Esse pneu na roda Pra botar pra dentro Porque o pneu é zero Zerinho Só que deu Essa comidinha do lado Daí Isso aqui não tem nada a ver Só inverter ele na roda E já era Você tá doido Aí eu não sei O que eu vou fazer ainda Essa semana Que eu vou decidir Ficar em casa Tem que resolver Uns bala da casa aqui Fazer assim Tô fazendo um valo aqui Que olha Mas eu tô mais Parando do que fazendo Pra fazer a cerquinha Que o Caio quebrou A cerca aquela vez Pra fazer o serviçinho Aqui dentro E agora que não estamos Fazendo mais serviço Tem que fazer Até pra segurança da casa Que a casa fica sozinha Agora Aí Já que eu tô à toa Vamos Meter marcha Nessa cerquinha Aí você tá doido Não tô acostumado Mas Fazer Trabalho pesado Aí eu vou lá Dar uma carrocada E para Só tem que ir lá Comprar uma pá de corte Comprei Picareta E Tem que ter uma pá de corte Pra Pra alinhar bem certinho O cantinho aqui Eu acho que eu tô Entortando esse meu buraco Não tá reto Terreno também Não é muito reto A calçada Vai abrindo Não Não quer dizer Muita coisa Eu comprei a picareta Só que a minha pá Não é muito Não tá muito Grande coisa Vou lá comprar Uma inchada E uma Uma pá de corte Alinhar bem certinho Aqui Pra depois encostar Os pilarzinhos Aqui Daí Meter Concreto aqui Dentro de certo Ou terra Nem sei lá Tão concretinho Pra ficar top Aí quero passar Um veneno Nessas matas Aqui também Que olha Essa mamona Aqui Se pegar o inso Olha Fica igual do lado Ali ó Não tem Quem acabe Cê tá doido Fio Aí Que loucura Olha os gurinas Vamos ver Durante a semana O que vai acontecer Se eu vou ficar Nesse caminhão Se eu vou O cara me ofereceu O caminhão Lá A carreira Ele até falou Pra mim Se for realmente Querer ficar Eu nem vou procurar Meu motorista Eu falei Não Eu fico Depois mandei mensagem Pra confirmar com ele Pra ver se A gente vai dar certo Daí até agora Não respondeu Vamos ver Ele é meio de lua Vamos ver Vai aqui Pegou uns 25 metros Cê tá doido Vamos ver Qual é que vai acontecer Cê tá doido Tirei o som do 124 lá Tá pra venda Tomar uma geladinha Que ninguém é bobo Cê tá doido Chega de história triste Que mutak Afinal de